Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Jesus, a essa casa que nos acolhe e nos recebe com tanto carinho em nossos momentos de dificuldade, mas também em nossos momentos de trabalho na Casa de Jesus. É muito bom estar com vocês novamente aqui, mas a maioria das vezes estão aí junto com vocês. E tão diferente um dia sem as crianças aqui, vocês percebem essa diferença na vibração, assim, na energia? Então, hoje são os adultos, chegou o Iago lá no fundo, mas é um momento diferente, né? Que nós temos uma vibração diferente. Então, eu senti isso aqui hoje. E no dia de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, capítulo 28, intitulado E os Fins. Emmanuel, então, traz novamente uma pergunta para nós, uma pergunta em que nós devemos fazer para a nossa vida, para os nossos dias. Vamos ver, então, o que ele quer dizer para nós com este questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, trazendo a nós a possibilidade desse momento aqui, desse entendimento, desse acolhimento perante a espiritualidade amiga, que possamos aqui, então, matar a nossa sede daquilo que mais necessitamos da água da vida, que possamos angariar maiores entendimentos à nossa mente, maior equilíbrio ao nosso coração e às nossas emoções, através do estudo de hoje. Assim seja. Para entendermos um pouquinho mais, então, o que Emmanuel quis dizer nessa lição, que é uma lição curta, mais profunda, eu quero saber se vocês conhecem, obrigado, a história de Joaquim Sucupira. Irmão X, Humberto de Campos, nos conta a história dele. E ele era um senhor que buscava muito se manter desgraciado, se manter em uma boa postura perante a sociedade, equilibrado perante as situações materiais da vida. Tinha uma família em que herdou tudo o que ele tinha e os seus amigos entendiam que, quando ele desencarnou aos 60 anos, ele iria direto para o céu, por causa da sua postura na terra. E aí, então, ele era assim, ele cuidava do que ele tinha que cuidar, ele tinha dinheiro, ele dava aos pobres para não se incomodar, ele tinha a sua família e fazia o que ele tinha a obrigação de fazer perante a sociedade. Mas ele também se abstinha de maiores preocupações. Ele se isolava dos amigos para para não ter decepções, para não ter incômodos. Mas ele também ficava naquela posição em que ali, Humberto de Campos fala, que ele ficava com mãos enferrujadas. E esse é o título da história. Mãos enferrujadas. Porque ele ficava parado na vida, estagnado, entendendo que se ele também não fizesse algo ruim, já estava bom. Ele era cristão, mas não gostava dos sacerdotes, não gostava dos padres, não gostava da postura dos pobres. Ele repudiava os espíritas, mas ele se dizia cristão. Cristão como? Na sua própria visão de Cristo. E se colocava naquela posição em que muitos de nós conhecemos ou até já fomos. Aquela posição inerte. Não faço tanto para me prejudicar e me torno neutro na vida. Para que? Quando eu chegue ao meu desencarno, eu vá a uma posição satisfatória. Então, quando ele se vê desencarnado, esperando que ele estivesse nessa posição do que nós dizemos ser o céu, ele se vê em uma situação diferente do que ele imaginava. Porque ele via ali os benfeitores, que ele considerava os anjos, e nem o viam. Ele estava ali neutro, inerte. Ele não conseguia nem ao menos mexer os seus braços. Ele estava com os braços em pedra. Não conseguia nem mexer os braços para matar a própria sede, para procurar algo para matar a fome. E estava em uma situação complicada. Sem entender ali, de onde surgiu isso. Porque, em vida, ele era uma pessoa, diz Humberto de Campos, que ele não fazia mal a uma formiga que fosse. Então, por que ele estava assim? O tempo foi passando e ele, angustiado, incomodado, ninguém o via. Estava em uma situação ruim. Até que um benfeitor, porque ele sempre vem, ao menor pensamento que nós temos de pedir auxílio, eles vêm, esse benfeitor chegou a ele. Mas ele não chegou a ele simplesmente para o ajudar. Ele chegou a ele para o esclarecer. Então, ele pergunta, vamos ver aqui como foi a sua vida? E ele começa a falar, não, não. Você não precisa dizer. Vamos ver. Você foi casado? Sim. E você cuidava da sua vida? Não era necessário. A minha esposa cuidava de tudo. E você teve filhos? Tive. E você ficava com eles, dava atenção, cuidava deles? Não era necessário. Tinha as cuidadoras. E você tinha amigos? Não era providencial ter amigos. Era muito incômodo. E você chegou a resgatar algum animal? Não, nem tinha pensado nisso. E você olhou para o outro e tentou ajudar de alguma maneira? Eu dei o dinheiro que eu tinha, quando as pessoas precisavam desse dinheiro. E assim, esse benfeitor foi perguntando, foi perguntando, algo de mal ele fez? Não. Algo de bom ele fez? Não. Ele ficou naquela situação morno, neutro, em cima do muro. Eu sou cristão, mas não vou me envolver. Então, se eu não tentar fazer algo, também algo de mal eu não vou fazer. Então, ele se viu nessa situação. Estagnado, com os braços endurecidos. Porque na vida ele foi assim, encarnado. Parado. Estagnado. Diz Humberto de Campos que ele mal andava, mal falava. Ele simplesmente estava ali, vivia. E não fazia nenhum movimento. Então, ele ficou assim, desencarnado. Porque quando nós desencarnamos, não viramos outra pessoa. Nós somos a mesma pessoa. Só que sem o corpo. Então, ali, nós ficamos mais transparentes. Para nós mesmos e para os outros. Ali nós vamos para onde? Para um lugar que existe, ruim, bom. Não, nós mesmos criamos o ambiente em que nós estaremos. Porque nós plasmamos isso. Então, o que ele plasmou ali? O que ele viveu. O que ele teve de experiências. Que foi o quê? Ficar parado. Estagnado. Endurecido. Então, o benfeitor fala para ele. Bom, então, entre na fila. Ele fala, que fila? Você vai reencarnar. Como assim? Você precisa de uma nova oportunidade. E qual vai ser a sua lição? Movimento. E ali, quando Emmanuel vai trazer essa lição chamada Eus Fins, ele vai começar com essa ideia. Então, ele pega ali a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Epístola é uma carta, só que é uma carta que é um livro, né? Ele fala assim, mas nem todas as coisas edificam. Qual que é a frase anterior ali, da carta? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Ou como nós conhecemos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem todas as coisas edificam. Mas em que momento da vida nós temos esse entendimento? Em um momento em que nós já temos uma maturidade espiritual. Porque aí nós entendemos qual é o nosso bem mais precioso. Vocês sabem qual é, assim, de longe, o que os Espíritos falam de maior arrependimento depois do desencarne? Algumas pessoas sabem. Perda de tempo. Perdi meu tempo. Passei lá encarnado 50, 60, 70, 80, 90 anos. 100 anos. E perdi meu tempo. Então, Joaquim Sucupira era esse. Vou passar a minha vida tentando não fazer mal, então eu não faço nada. Mas eu também não faço o bem. E é essa falta de movimento. E nós, às vezes, podemos passar a vida assim. Sem entender que pequenas oportunidades são úteis. Pequenas. Porque nós não precisamos daquilo em que nós pensamos assim, ó. Qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha existência? E na nossa mais alta vaidade, nós imaginamos qual a minha missão? Pensando aí como Jesus, qual a minha missão? Não é isso que devemos pensar. Quais são os pequenos propósitos? Onde eu estou na minha vida? Onde eu fui colocada? Em que família eu nasci? Que família eu construí? Quem é a minha comunidade? Os meus vizinhos? Quem são os meus parentes mais longe? Mais próximo? Onde eu trabalho neste momento? Será que eu trabalho só para ter um salário? Ou qual será o grande propósito de eu estar lá naquele lugar com aquelas pessoas? Qual o grande propósito de eu ter esse filho, esse marido, esse irmão, esse vizinho? O que eu posso fazer? Então é isso que Emmanuel pergunta para nós. E os fins? Por que eu faço o que eu faço? Jesus, nos seus apenas três anos, historicamente nós conhecemos, fez tanto. Ah, mas é Jesus. Mas será que nas 24 horas do meu dia, se eu durmo oito, eu saio de casa, eu não estou em convivência com as pessoas? Estou em convivência. Será que é por acaso que eu encontro aquela mesma pessoa, a zeladora do prédio todo dia, o porteiro lá do meu trabalho todos os dias, a recepcionista todos os dias, a atendente de padaria todos os dias, isso não é um relacionamento? Então, qual a finalidade do que nós estamos fazendo? Como nós estamos agindo com essa vida? Será que estamos estagnados, como sucupira? Ou achamos que não conseguimos fazer nada? E aí Emmanuel, então, começa com o primeiro parágrafo, que já é uma lição inteirinha. Sempre existiram homens indefiníveis, que se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Por isso que eu trouxe a história do Joaquim Sucupira, que é isso. Eu não faço mal, então estou isento. Então está tudo bem. Ali, esse parágrafo, ele tem mais profundamente no livro dos Espíritos, na questão 642, em que Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos, que é bem isso. É no capítulo chamado O Bem e o Mal, em que ele vai fazendo perguntas para os Espíritos para entendermos o que é o bem e o que é o mal. Porque, pela nossa falta de entendimento, muitas vezes nós achamos que Deus permite que o mal seja feito. Mas existe uma metáfora muito didática, que a partir dela eu nunca mais esqueci isso. O que é o mal? É a falta do bem. O que é a escuridão? É a falta de luz. Então, se você e se nós não fazemos o bem, já estamos fazendo o mal de alguma maneira. Porque podem haver danos involuntários aqui. Vou dar um exemplo mais prático. Se tem alguém na rua e te pede, não chega a te pedir nada, mas está ali e você vê que está em uma condição difícil. E você fica neutro e passa reto ali. Daquilo pode haver um dano involuntário? Sim. Vocês acham que a pessoa não precisa ferir muito o seu orgulho, a sua vaidade, para chegar a conseguir pedir comida? Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Olhar no olho de alguém e receber não, e não, e não, e não. Então, se nós simplesmente estamos aquém disso, de repente aquela pessoa ali passou muita fome pela nossa falta de visão. Então, nesse sentido, Kardec vai fazendo essas perguntas, né? E uma delas, essa 642 é, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? De repente, Sucupira pensava isso. Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aqui é interessante, porque é uma pílula também, né? Então, ele fala no limite de suas forças, porque é individual. O que que eu posso ajudar nesse momento? O que que eu posso auxiliar nesse momento? O que que eu tenho recursos? Não monetários. O que que eu tenho de forças, de energia, de saúde, de tempo, de alegria, de esperança para doar para alguém? É isso. Porque simplesmente um sorriso pode fazer a diferença para alguém que a gente nem imagina que está sofrendo. Essa semana eu tive uma conversa com o pessoal do trabalho e um deles me falava assim, Ah, eu descobri qual o problema aqui do trabalho. Não é o trabalho, são as pessoas. É, mas será que eu sou o problema para as pessoas? Então, é o relacionamento. E aí a conversa foi indo. Claro, eu não fiz como, eu estou fazendo aqui, estudei a doutrina espírita e comecei a falar como, porque quem está aqui tem essa intenção, né? De ouvir, de refletir e tal, mas no trabalho é diferente. Mas aí a gente começou a conversar, e será que aquela pessoa também não tem dificuldade conosco? Será que aquela pessoa não está num momento difícil ali, foi mais ríspida, porque está sofrendo, teve uma noite horrível com um filho doente, chegou lá, ninguém vai dizer para nós isso. E aí ele foi, é, não, verdade, você não chega aqui num momento mais difícil? Ele reclamava que ele fez uma brincadeira e a pessoa achou ruim da brincadeira dele. Então, é ali onde estamos, é nesse lugar. Será que se eu tivesse falado, é, são as pessoas, e saísse da sala, eu não teria deixado de fazer algo que eu poderia ter feito diante do que nós estudamos aqui, vivenciamos? E teria deixado ali meu pessimismo, que é o que Emmanuel fala em outra lição, também. Deixar o pessimismo também já é fazer o mal. Teria deixado, ai, são as pessoas mesmo, né? Tá louco. Isso, é isso. Imagina. Então, isso é uma coisa simples, uma pequena frase, uma palavra, uma conversa, diante de situações, pessoas, às vezes que nós não temos tanta afinidade ou intimidade, mas parece que a pessoa joga algo. E nós já conhecemos Jesus. E nós já conhecemos a doutrina espírita e temos um entendimento maior. Será que ele tem? Será que ele ouviria isso de alguém? Eu não falei nada de Jesus. Eu não falei nada de doutrina espírita. Mas foram só algumas frases. Então, essas são as oportunidades que nós temos e, diante dessa situação, né, que os espíritos responderam aqui, cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Será que, então, o nosso pessimismo diante de uma situação ou o nosso desespero diante de uma notícia não pode influenciar aquele meu companheiro que está ali mais frágil, mais amedrontado diante da vida e não vai envolvê-lo também em uma situação ruim? Será que isso não é praticar o mal? Porque é a falta do bem. É a falta de trazer essa luz, essa esperança, até essa fé, esse exemplo que muitos de nós podemos dar no nosso dia a dia com as pessoas que ainda não têm essas oportunidades. E a pergunta seguinte, elas vão, então, continuando nesse sentido, vou deixar aqui só como spoiler para vocês procurarem depois no livro dos espíritos, para esse nosso entendimento do bem e do mal. Porque na resposta seguinte, ele pergunta se, ah, mas tem pessoas que não têm oportunidade de fazer o bem. E ele responde, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente quem? Só o egoísta. Por quê? Porque o egoísta só olha para si próprio. Então, ele só faz aquilo que beneficia a si próprio e que é de seu próprio interesse. É aquela pessoa que não consegue sacrificar seu tempo em detrimento de alguém, fazer um esforço ou uma energia a mais para dar uma palavra, um sorriso, um auxílio, ou buscar neutralizar seus próprios problemas, imperfeições e defeitos para um auxílio ao outro. Esse é o primeiro parágrafo, então, que Emmanuel nos traz. A pessoa que fica ali em cima do muro, não faço mal, não faço bem, porque também não preciso me esforçar se eu já não faço mal, é o que Jesus chama de mornos. Morno é o quê? Joaquim Sucupira, eu fico aqui. Não faço mal, eu vou vivendo até desencarnar e aí eu acho que eu vou para o céu. Ou também, aquele exemplo que Jesus fala, não sejam mornos, sejam sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Firmes na nossa convicção do entendimento dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita. Sabemos o que é o bem e o que é o mal? Não, não sei. Vamos entender, vamos entender. Por quê? Apenas um fósforo nesse salão inteiro, se acabasse a luz na terça-feira à noite aqui, iluminaria. Eu já conseguiria ver aquele meu companheiro do lado. Eu já conseguiria ver as paredes. Então, apenas um fósforo. Um fósforo. Nós somos um fósforo. Mas nós podemos ser uma lamparina, uma lanterna. Nós podemos ser a luz de emergência. Olha que perfeito. A luz de emergência diante da escuridão da humanidade. Vamos ser a luz de emergência. Porque nós precisamos, como irmãos fraternos, de luzes de emergência. Que se acendem mais brilhantes nesses momentos mais difíceis. E aí, dali a pouco, nós vamos ser essas luzes aqui. Um poste de luz e assim. Até que sejamos o sol que é Jesus. Um dia. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata. Para que se não percam na inutilidade. Como fazemos coisas inúteis? Como nós utilizamos esse bem mais precioso que nós temos? Que é o tempo. Com coisas inúteis. E agora, nesses tempos de internet, redes sociais, então. Até a própria rede social tem um alerta. Se a gente quiser ativar para dizer, você já ficou oito horas aqui no Instagram hoje. E aí eu falo, mas eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo de ficar com meu filho. Eu não tenho tempo de ajudar numa ação de caridade. Eu não tenho tempo. Porque o que está comendo o nosso tempo? Então, vai depender das nossas prioridades. Daquilo que nós entendemos ser importante. Qual que é o objetivo daquilo que estamos fazendo? Também depende da nossa maturidade espiritual. Da nossa maturidade nessa encarnação mesmo. Desde crianças, adolescentes. Já mudou, né? Vai mudando com o tempo até agora. Mas depende também. Rossandro Klinger fala isso. Ele fala que a maturidade não vem com o tempo. A maturidade vem com a nossa decisão. Vejam só que interessante. Porque nós podemos ser adolescentes, não querendo falar dos adolescentes, porque é importante esse movimento que os adolescentes fazem. Mas depois vem uma estabilidade da vida, das decisões. E aí esse momento passa. Assim como se nós pensarmos em sermos crianças quando adultos, também não vai dar certo. São ciclos da vida. Mas no sentido dessa gana, dessa rebeldia que é normal muitas vezes, parar em algum momento. E aí, em um momento lá com 45 anos, ainda com essa atitude rebelde, de não querer fixar a vida em uma casa, num terreno de rocha e não de areia. Porque nós, adolescentes, estamos com esse afinco da vida, de uma necessidade de crescer, de evoluir. E é muito importante isso. Mas em que momento nós vamos decidir, então, eu quero isso para a minha vida? É importante essa finalidade no meu tempo. E aí decidimos. E isso pode ser com quantos anos? Com 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ou lá no mundo espiritual. Então, depende de uma decisão nossa para isso. Aqui ele dá alguns exemplos, então, dessa finalidade das coisas. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo. E ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Então, que somos nós, quando estamos no nosso trabalho, fazemos o que temos que fazer e recebemos o salário. E pronto. Ou, ele fala da literatura, por causa do conhecimento, da intelectualidade. Podemos usar a intelectualidade, a inteligência, nós bem sabemos, para um lado ou para o outro lado. Aqui ele fala, então, será justo conhecer os fins daquele que escreve. Ali ele fala dos livros, mas nós podemos trazer para o YouTube, por exemplo. Aquilo que nós compartilhamos no YouTube, ou também o que nós assistimos no YouTube. Ou os propósitos de quem negocia, daquele comerciante que vai negociar em favor da materialidade. Então, nós estamos vivendo apenas para isso, em função da materialidade? De que valerá, o primeiro, a produção de longas obras? Muitos livros, uma série enorme de livros, cheias de lavores verbais e arroubos teóricos. Se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma. Então, o que nós consumimos nas redes sociais, na internet? O que as pessoas produzem lá? Porque se as pessoas produzem, é porque tem quem consuma aquilo. E se nós produzimos? O que nós estamos fazendo com esse tempo? É algo de pensamento construtivo para o plano eterno da vida? Seria aquele pensamento de que, novamente, eu estou neutro. Eu estou fazendo o que eu conheço. Eu estou levando conhecimento. Mas nós temos que pensar naquilo que fica. Porque o que nós precisamos após essa materialidade, após esse corpo físico? Nós precisamos de valores eternos. Precisamos de virtudes que nós possamos levar na bagagem espiritual. E será que, se nós usamos isso, o nosso tempo, a nossa energia, nossa dedicação, ou aquilo que nós aprendemos, será que estamos usando para os fins bons, para os fins desse eterno futuro que nós teremos para nós e para os outros? Ou será que nós estamos levando algo de ruim? De ruim? Considerando esses valores eternos, porque para a sociedade não seria ruim. Então, precisamos ter em mente isso. Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Então, aquela pessoa que só angaria o dinheiro, o dinheiro, nós já tivemos vários capítulos aqui nesse livro sobre isso. Então, nós estamos ajuntando, 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 ajuntando para quê? Para a minha aposentadoria, para eu usar no futuro. E aí nós desencarnamos e aquele dinheiro fica. Fica para aqueles nossos filhos que nós não demos tempo, atenção e carinho. E o que eles vão fazer com isso? Vão brigar. E acontece muito. Então, qual o propósito de juntar esse dinheiro? Será que ele não seria mais útil levando para aqueles que têm pouco? Para aqueles que podem usar ali naquela hora e naquele momento? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Então, não é nada ilegal isso. todavia, perderam tempo precioso esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Então, é aquilo que nós falávamos no começo. Ajudar, auxiliar dentro daquilo que nós conseguimos. A menor oportunidade, uma palavra, um sorriso, um entendimento melhor das situações. nós estamos usando o nosso tempo na nossa encarnação com qual aplicação? Em outra mensagem, o Emmanuel fala isso, que nós, quando encarnamos, nós recebemos créditos de tempo. E que se nós usarmos bem esse tempo, nós recebemos os créditos do bem que fizemos. E aí, não é como uma poupança. É algo muito maior. É uma poupança de virtudes. É uma poupança dos bens superiores para a vida imortal. O trabalhador côncio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Mas olha o que ele diz aqui no último parágrafo. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre. Porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material. Ouvidando, esquecendo, os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos. Mas falta sempre a edificação justa e necessária. porque todos nós podemos ter as oportunidades. As oportunidades na vida. Seja de bens materiais, seja de tempo, de saúde, de entendimento que nós temos aqui nesse momento. Mas nós estamos utilizando isso com edificação justa e necessária. Será que estamos utilizando bem esse tempo? Então, falando novamente nos adolescentes, aquele adolescente que já está buscando algo, que já vem aqui com um propósito de entendimento da vida. Já está desde aquela época. Ou um pai, uma mãe que traz aqui, quando criança na evangelização, e aquela criança, já com cinco aninhos, já tem a possibilidade de ter um entendimento diferente da vida. O entendimento de que a vida continua. O entendimento de que se ele perde alguém na vida, entender que essa pessoa não sumiu. Que essa pessoa ainda existe. Ainda existe o amor, o sentimento. Então, vamos imaginar o tempo dessa família, que essa família está proporcionando da finalidade desse tempo desde essa criança. Ou desde esse adolescente que vem aqui, seja aqui no salão, seja ali em cima na mocidade. Como esse crédito de tempo está sendo bem utilizado. Ah, mas e eu de 40 anos que comecei agora? Tudo bem. O que importa é começarmos. Começarmos a estudar, começarmos a nos modificar para trazermos para nós mesmos essa edificação justa e necessária para a nossa vida. porque assim mais e mais nós vamos entender que a felicidade e que a liberdade que muitos falamos com entendimento equivocado vai ser fazer o que devemos fazer. Não somente as nossas obrigações materiais, mas aquilo que devemos fazer perante a lei de Deus. Que é o quê? temos essa troca, esse olhar um para o outro, desse entendimento que cada um tem suas dificuldades. Todo mundo. E que nós devemos olhar para o outro tentando auxiliar, porque às vezes a minha dificuldade não é a dificuldade do outro e assim nós podemos balancear, equilibrar e levar a vida um pouquinho mais leve. nesse momento nós devemos pensar o que de melhor eu posso fazer? O que eu vou conseguir fazer nesse momento? Porque às vezes um dia não conseguimos, mas se nós deitamos a noite e pensamos o que será que eu podia ter feito melhor hoje? Será que aquela atitude poderia ter sido diferente? Amanhã vamos ter um pouquinho mais de coragem, de força e de vontade para fazer esse diferente. Porque em uma escuridão tem momentos que tem tanto vento que é difícil ser um fósforo aceso. Não é? Então, tudo bem. Vamos procurar auxílio dos nossos irmãos encarnados ou desencarnados, dos benfeitores espirituais para que a gente consiga acender o nosso fósforo de novo. E aí, quando chegar o momento em que nós vamos ser, porque nós vamos, aquele poste de luz iluminado e já conectado na energia elétrica de Deus, ele não vai apagar tão fácil. E é isso que nós buscamos. Porque quando nós temos a luz interior, a escuridão em volta não faz tanta diferença para aumentar as nossas aflições, porque nós já temos essa luz. E é através desses valores, dessa construção dia a dia desses valores. Eu não podia deixar de falar com vocês também sobre a Páscoa essa semana, porque a Páscoa, ela vem historicamente, nessa data para nós, e às vezes não temos o entendimento do que é a Páscoa. Mas a Páscoa, ela traz em si, no seu âmago, a finalidade, os fins do que Jesus veio fazer. Os fins. Ah, vamos lembrar da crucificação e da cruz? Não, não é um momento triste em si. É um momento em que Jesus traz o que ele veio trazer para nós. Por isso que ele tinha tanta certeza, lá no final da sua existência terrena, em corpo, em que aquilo ia acontecer e era para o nosso bem. E nós, muitas vezes, não tivemos esse entendimento, vivendo lá naquela época, o mesmo entendimento dos apóstolos. Era esse fim, essa finalidade, do que foi esse momento. A história da Páscoa, então, ela remonta a muito antes da época de Jesus. Então, ela remonta a uma comemoração dos hebreus. Nessa comemoração dos hebreus, em que muitos de nós conhecemos a história dos hebreus e da escravidão no Egito, em que Moisés os liberta desse momento da escravidão. nesse momento, então, em que Moisés os liberta, eles passam a comemorar todos os anos a Páscoa, que também já vinha de antes. Mas ali, depois daquele momento da escravidão no deserto, no Egito, é que eles começam a comemorar a Páscoa com mais afinco. Porque, nesse momento em que Moisés os liberta, eles têm que fazer uma longa viagem, uma longa jornada no deserto. Uma longa jornada. E qual não é a nossa jornada se não é uma jornada no deserto? Ali, naquele momento, eles, então, quando eles podem sair do Egito em que estavam escravos, e Egito significa estreiteza, eles vão à sua libertação rumo à Terra Prometida. Antes de fazer essa longa viagem, essa peregrinação, andando em busca da Terra Prometida, que seria a terra deles mesmos, porque eles estavam escravos em um outro povo, eles precisam, então, sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro não era simplesmente sacrificado. Ao longo da história da Páscoa, eles pegavam esse cordeiro e levavam para casa. Passavam dias com esse cordeiro em casa, se afeiçoavam a esse cordeiro, e, então, os sacrificavam. Isso era um símbolo para eles naquela época, um símbolo do sacrifício, um símbolo da luta deles para aquele momento, e que eles precisariam ali sacrificar algo que afeiçoava a eles para seguir em frente. E esse símbolo do cordeiro nós trazemos até hoje, porque Jesus vivia nesse povo, Jesus comemorava a Páscoa, e essa Páscoa nesse sentido. Então, eles sacrificavam o cordeiro e seguiam rumo à peregrinação no deserto, rumo à Terra Prometida. Todos os anos, eles comemoravam a Páscoa e eles traziam diversos símbolos da erva amarga, do pão ázimo, porque não deu tempo deles fazerem um pão fermentado para irem para a peregrinação da Terra Prometida, e do sacrifício ao cordeiro. E quem hoje é o símbolo para a humanidade do cordeiro? Hoje é Jesus. Então, vejamos como a Páscoa vem se transfigurando na história ao longo do tempo, porque eles continuaram nessa comemoração da Páscoa e Jesus também o fazia. Então, eles esperavam Jesus na comemoração da Páscoa e Jesus vai. E ali ele traz um novo entendimento para a história da Páscoa, porque hoje nós comemoramos a Páscoa como cristãos, como esse momento em que Jesus, como cordeiro, se sacrificou pela humanidade. Mas ali ele entra na cidade mostrando a quem ele veio, porque muitos o questionavam que ele era o rei. Mas ele entrou em um jumento. Ali já mostrando. Naquele momento em que ele é louvado na entrada de Jerusalém é o momento em que a Igreja Católica faz o Domingo de Ramos. E é por isso que tem as folhas o louvando. E se passa uma semana ao longo desse tempo em que nós historicamente lembramos desses momentos. Ali Jesus tem um momento super importante dos Evangelhos e da Bíblia em que nós conhecemos bastante, que é a Última Ceia, que é o Lava Pés, que ele vai trazendo reflexões, ele nos ensina o Pai Nosso. Então, em uma semana, olha esse tempo, esse pequeno tempo. O Evangelho de João vai contando esse passo a passo, então, do que ele foi nos ensinando. Até o momento em que ele foi traído, até o momento em que ele foi negado, até o momento em que ele é crucificado. E o que mais nós podemos trazer de reflexão, então, disso? Simbolicamente, então, os hebreus tinham esse momento de relembrar ali o êxodo do Egito. O momento do sacrifício para buscar a Terra Prometida. E o que não é, então, a Páscoa, que uma renovação? Renovação dos nossos propósitos, rumo à Terra Prometida. Mas o que é, então, a Terra Prometida? A Terra Prometida é a comunhão com Deus. Através de Jesus. É essa renovação. É essa saída do homem velho, que é o sacrifício nosso, para o homem novo, através da viagem pelo deserto. Pelo deserto, que muitas vezes é a nossa alma. em que a vida que nós levamos nos traz sede, nos traz fome, e nós precisamos refletir nessa viagem do deserto o que nós queremos buscar. O que vai matar essa nossa sede? E buscar a água da vida. Buscar angariar esses bens superiores. buscar usar o nosso tempo para a finalidade adequada para matar essa nossa sede. A sede de uma vida mais feliz, mais plena, mais equilibrada. Que não é quando eu tiver liberdade de fazer o que quiser, é quando eu conseguir alinhar que o que eu quero é o que está de acordo com as leis de Deus. e aí, nesse momento, essa é a água da vida. E Jesus, então, ele veio e encarnou entre nós para nos mostrar isso. O que nos mata realmente a sede. O que nos traz isso que nós buscamos. E ali, então, ele vai para esse símbolo da cruz nos trazer isso, nos trazer que a finalidade maior deve ser olhando para a frente, olhando para o alto, olhando para o superior. Não olhando para o nosso corpo, para a matéria que tem fim, mas olhando mais além, olhando para o alto, olhando para a frente. E ali, além disso, nós sabemos, através dos evangelhos, que Jesus, depois desse momento da crucificação, ele apareceu para muitas pessoas. Naquele momento, ele trouxe para nós, como humanidade, a certeza de que a vida espiritual é a vida verdadeira. De que a vida continua além da matéria. Então, além dessa reflexão de passarmos pelo deserto, pelo êxodo, de deixarmos o homem velho, sacrificarmos o homem velho, para chegarmos à terra prometida em comunhão com Deus, ele também trouxe isso. Que não é agora, não é só neste momento que temos essa oportunidade, quando o corpo morre e tudo acaba. É eterno, é para sempre, e nós podemos chegar a esse momento mais e mais através de cada encarnação que nós temos, porque são as novas oportunidades, são as páginas em branco que nós temos todos os dias de nossa vida. Calil Gibran tem várias frases, muito bonitas, que trazem muitas reflexões para nós. E a que eu trouxe aqui para finalizarmos e pensarmos o que é isso, então? Porque é um símbolo forte, vamos deixar o homem velho, o sacrifício, chegar à terra prometida em comunhão com Deus, mas que ainda assim é o crédito do tempo, do dia a dia, o que nós podemos fazer. Ele fala assim, tu pouco das quando das de tuas posses, é quando das de ti próprio que realmente estás dando. E é quando nós olhamos um para o outro e damos de nós próprios é que estamos mais próximos dessa terra prometida que tem o símbolo aí da Páscoa para nós. Nós vamos agora para o momento dos nossos passes, vou me despedindo aqui do pessoal de casa, desejando momentos de reflexão nessa Páscoa em família, conosco mesmos para buscarmos essa terra prometida. e aí o